E você pode conferir toda essa fúria técnica nesse trecho que eu extraí do solo dele Feito no show em São Francisco, na Califórnia, no ano de 1992 Preste bem atenção ao estilo da paletada que tá sendo empregada nesse leak Existe uma mescla de notas paletadas com notas ligadas A ideia básica aqui é uma mutação da já famosa paletada alternada Mas o segredo é que ele substitui a paletada alternada por uma paletada mais uma ligadura Deixando a paletada geralmente para a troca das cordas O resultado é um curioso e proveitoso movimento de repetição de paletada Intercalado com uma ligadura no meio Absolutamente genial